Aí, pousamos na ilha, olha lá galera, agora o motor aí, já trouxe uns shorts dentro da celé, já tirei minha roupa e agora eu vou pra água, e a prainha é toda nossa, olha isso, olha essa praia aqui, óbvio. Bom demais galera, campeão de Cianorte, bora pra cima Sergão, bora. Olha, Maringá. Edina, nossa representante feminina do paramotor nesse Paraná, Edina de Maringá. Olha essa desfilagem, que linda, perfeita, parabéns Edina. Coisa linda né, Robertinho. As mulheres aí ó, dominando, olha lá ó. Que decolagem, muito marmanjo que voa muitos anos que não faz igual. É, olha lá ó, coisa linda, parabéns Edina. E aí Robertinho, bora pra cima? Roberto Malta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí